Ah, e também faz o mesmo trabalho, né? Eu tô aqui meio boiando aqui porque eu não sou da área, sou formado em administração tem 5 anos e agora tô vivendo de música, né? Então estudei pra administrar minha carreira artística aí, né? É. Mas tô aqui, estamos aí. Mas como é que ficou trabalhar de música num período desse? É, bem complicado. Ficou difícil pra todo mundo, né? Ficou bem complicado, mas... E você é formado em administração, não tem trabalho em Imperatriz? Tá, é complicado. Cheguei a trabalhar de CLT, né? Até poucos meses, aí na pandemia eu fui demitido agora. Aí não voltou. Agora tô na música de novo. Na música de novo, né? Mas você é um cara novo ainda, você é um cara novo. Vai voltar a trabalhar tranquilo. Outra coisa, vamos lá, vamos lá, meu bem. Vamos falar de que é que você quer falar? Falar sobre o serviço oferecido. Deixa eu ver como é que tá ligado, tá ligado? Muito bem, o serviço... Serviços oferecidos na área de medicina veterinária, no campo, né? Já foi muito explanado pelas minhas colegas. Ah, no campo também. O serviço de plantação, de árvores, mas trazer agora mais sobre essa questão da produção animal. Muito bem. Que é muito importante pro produtor, inclusive. Eu tenho o nosso amigo aqui, o Tenente Osano, que faz um programa sábado aqui com a gente aqui também, da escola Rumo Certo. Ele tem um sítio aqui do Tocantins e ele cria suíno. Ele cria suíno. Um dia desse, uma cobra jararaca entrou lá e matou, acho que, sete porquinhos dele lá. Matou sete porquinhos. Se ele comer esse porquinho, tem algum problema? É, aí tem que ver a questão da inoculação do veneno, né? Mas eu não sei dizer se tem problema ou não, porque eu ainda não vi sobre isso, se o veneno pode causar algum dano ao ser humano. Ao ser humano. Estando presente ainda no organismo do povo, do suíno, no caso. Eu teria que fazer o exame pra saber se ele estava presente ou não. Isso. Eu sei que foi um prejuízo grande. Eu sei que ele jogou fora. Ele incinerou. Agora, eu não sei se ele tem alguém lá que... Ele tem um caseiro lá que trabalha lá. Ele cria a criação de pouca. Eu não sei se ele, por isso, ficou com raiva e quis acabar com a criação de pouca. Mas eu acho que seria bom que ele conversasse com vocês, pra vocês orientarem o que devem fazer. Porque, rapaz, que bicho maldoso. A sucuri, pelo menos, ela come, né? O animal ali, se o outro falasse, é só matar. Eu tinha a criação de sucuri aqui no meu sítio. Sucuri? Sucuri de 6 metros e 8 metros é o que mais tinha aqui em casa. Eu filmei ele comendo... Sucuri é mansinha, fica mansinha. Depois que está com o estômago cheio, fica manso, né? Isso, isso. Ela comendo um cachorro lá e o pessoal... Matira, como é que eu vou tirar? Tu acha que eu vou me substituir por um cachorro? Vou nada. Está comendo cachorro, fica à vontade. Fica aí. E tu encontra muitos vídeos na internet. Tem, eu filmei ele lá comendo... Um cachorro lá. Ela enrolou... Eu estava enrolando o cachorro. Eu não tinha uma arma. Não tinha nada. Ia matar a cobra também, eu não ia. Nada, 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 nada. Depois que eu chamei o corpo bombeiro, o corpo bombeiro disse, se tivesse pegado uma vara e começasse a tocar na sucuri, ela ia ficar todo o tempo parada, quieta. Ela ia ficar quieta ali, achando que você estava reagindo contra ela. E dava tempo de nós chegarmos e salvar o cachorro. Mas eu já escutei o estado dos ossos do cachorro quebrando assim. Ô, rapaz, é tristeza. É um animal muito forte. É, é um negócio forte. E o negócio, deixa o animal, deixa o animal. Eu me lembro de um aleijadinho, um aleijado assim, e foram para o circo. O cara sem perna, quem tem microcaba de aleijado que ia ir para o circo? Foi se divertir, foi lá e se divertir. Aí botou, subiu naquela arquibancada do circo, né? Vocês se lembram? Vocês assistiram, é da época de vocês? Já, já. Tem aquele de madeira que você senta lá. É arquibancada. É arquibancada. E tem a escadeira na frente, que é a escadeira mais cara que na arquibancada. Mas na arquibancada é melhor. A gente fica alto, vendo tudo. E o caba estava lá na arquibancada, e o caba aleijado. E o caba do leão, o palhaço, aquela coisa, e todo mundo sorrindo, aquele negócio todo. Quando, de repente, entrou o domador de leão. O domador de leão dentro da jaula, aquela jaula que eles trazem lá. Por incrível que pareça, a jaula abriu a porta. Conseguiram abrir a porta. E a jaula abriu a porta, e o leão ficou doido. E o leão queria sair. Quando veio aquela corrente, a gente correndo, correndo, correndo. E tinha um caba, e eu tinha um cara, e o leão correndo por cima do caba, e o caba, o aleijado, o aleijado, ali, o aleijado. E o caba gritando para o aleijado, para o leão. E o aleijado, o aleijado. Deixa o leão decidir o que ele quer comer, pô. Já, mas fica mostrando para mim. Deixa ele decidir o que é que ele quer comer. O aleijado, o caba estava achando, tinha que salvar o aleijado. E o aleijado estava pensando, estava dizendo para o leão, olha aí, o aleijado aí, não é boa, nem vai correr. Deixa o leão decidir o que é que ele quer comer, rapaz. Mas o que é que é o que é ação? E qual foi o destino do leão? A piada foi tão ruim que ela perguntou. E agora, termina aí, o que foi que aconteceu com o leão? Vai encabular o Zé de Sousa, rapaz. Você quer me encabular, é? Diga, Dino. Eu sempre quis saber quem é o Zé de Sousa. O Zé de Sousa? Tanto encabula-se o Zé de Sousa. O Zé de Sousa é um personagem que, na verdade, ele existia. Ele faleceu no ano atrasado. O Zé de Sousa era um cara amigo da gente, topógrafo. Inclusive, esse espaço que eu estou fazendo na frente aqui da rádio, é espaço do Zé de Sousa. A gente vai fazer programa aqui, sexta-feira, de música. Muita, vem para cá, uma galera para cá. E o nome do espaço é o espaço do Zé de Sousa. Ele não podia beber. Se ele bebesse, ele ficava rico. Namorador, valente. Dependendo da ocasião. O neguinho fazia, aprontava. E nós, com aquele ali, começávamos a tirar sarro dele. Eu aprontei muito com o Zé de Sousa. No meu programa, eu contava muita piada do Zé de Sousa. Eu contava tanta coisa que, se fosse na época de hoje, eu já estava preso. Porque eu discriminava mesmo. Eu botava era com gosto de gás. Do pobre do neguinho. Era o neguinho da nariz achatado. Aí o neguinho achava bonito. Mas o neguinho da nariz achatado é bonito. Você já viu um negócio desse? Aí nós começávamos. Mas aí, já faleci eu tenho dois anos. Mas eu não esqueço nunca do meu amigo, o Zé de Sousa. Era um cara muito bom para os outros. Para ele, não era tão bom. Mas para os outros, era bom demais. Então, nós tínhamos amizade com o Zé de Sousa. Que eu tenho para mim. Ele ainda não morreu. Está vivo para mim. Mas tem muita piada que eu conto dele também. Mas não posso contar mais, não. Na televisão, não posso contar. Se não, o direito já estava cercado. E polícia atrás de mim. Mas antigamente eu contava. Muito bem, vamos lá falar um pouquinho. Quer dizer que na fazenda, você também... Por que o pessoal está criando mais carneiro do que bode? Acredito que seja o mercado. Tem que ver também o mercado. E, assim, eu acho, para mim, eu tenho para mim que é o mercado mesmo. E o que cada produtor, ele sabe o que é melhor para ele. É? Você tem uma resposta ou não? Não. Agora, a área animal não é... Não é contigo, não. Olha, eu acredito. O bode, o bode é muito danado. O bode come lata, come tudo. O bode não fica aqui. Já o carneiro é mais comportado. E essa questão de comer tudo, inclusive, pode gerar problemas para o animal, inclusive. Mas que a carne do bode é mais saborosa que a carne da ovelha, é porque a carne do carneiro é mais gordo. Tem mais sebo. E a carne do bode é mais magra, bem mais saborosa. Mas não dá para criar, porque ele é muito danado. O bode é muito danado, né? Então, deve ser por isso também. Mas, muito bem. Vamos lá, então. Vamos falar mais uma vez. Vamos falar que vocês estão... O escritório de vocês, o escritório, o negócio de vocês ainda é na Uema Sul. Ainda é lá, né? Sim, ainda é lá. Porque logo, logo, vocês vão mudar de lá. Logo, logo. Vão ter que mudar, né? Vocês estão se formando, vão ter... Mais ou menos, mais ou menos. Porque a empresa Júnior, por ela ser composta por alunos, ela tem que ficar dentro da Uema Sul. A única mudança que a gente vai ter é de prédio. Que a gente vai sair daquele prédio ali, com fé em Deus, para aquele da BR. Aquele da BR, se você estiver lá na janela, você está olhando em frente, aquele sítio que tende a sair lá, é nosso, viu? É nosso. Aquela visão que você tem lá embaixo, lá é nosso. Ah, eu sei onde é. Você pode contratar a Ecoagra, né? É, para trabalhar... Como é que eu faço para sair? Tudo bem, diga. E aí, essa questão da nossa empresa abordar diversas áreas, né? Que eu acho muito importante dar ênfase para isso. Porque o Pedro estava falando do projeto que teve, né, Pedro? Para forrageira de equinos. E aí não é só a questão do solo também. É a questão de que tipo de forrageira vai proporcionar maior nutrição para esse equino também. E aí, essa questão de veterinária, ela está muito presente nisso. Porque a gente procura apoiar o produtor em três principais pilares, que seria a nutrição, reprodução, que a gente faz também, e o saneamento, no caso, né? Que a gente faz exames para ver essa questão. Tudo bem. Então, está aí. Então, quem quiser procurar, cadê o telefone, meu filho? Cadê o telefone deles? Está aí, empresa. Ecoagra, está aí, 8187-1904. E esse é o programa, é o programa 17ª Semana da Ciência e Tecnologia, possibilidade da inteligência artificial para a região tocatina. É isso que eles querem dizer. Que tudo isso é uma inteligência artificial. Tudo isso é uma inteligência artificial. Então, as pessoas já estão acompanhando já a modernização há um tempão já. Porque, minha gente, eu digo uma coisa para vocês. A tecnologia nos pegou de calça curta. Me pegou de calça curta. Eu, para me acompanhar, vocês, nessa tecnologia de computação, de telefone, é complicado. Não dá mais para mim. Eu vou fazer o básico. O básico eu sei fazer. Porque foi muita luta para me aprender o básico. Eu aprendo. Agora, tem pessoas pior do que eu ainda, que não sabem nem pegar no telefone, ligar ou desligar no telefone. Que é muito triste ver uma pessoa de já seus 60, 70 anos, não sabe nem desligar no telefone. Ligar no telefone é complicado. Mas nós estamos, vocês estão no caminho certo. E a UEMA-SU está no caminho certo. Logo, logo, aqui vai se tornar a capital brasileira, capital maranhense de doutores formado pela UEMA-SU. Vai ser a universidade mais importante que vamos ter no Maranhão. Vai ser aqui em Imperatriz, a UEMA-SU. Com 22 cidades do sul do Maranhão, abrangendo 22 cidades do sul do Maranhão, onde vai vir pessoas de fora, os estudantes de fora, pessoas que vêm de toda a região, essas duas, 22 cidades, morar em Imperatriz. Então vai ter um crescimento muito bom. Daqui a três, quatro, cinco anos, eu não sei quando é que vai inaugurar essa universidade. Mas na hora que inaugurar, as pessoas vão vir para fazer o curso aqui e morar em Imperatriz. Já estão anunciando outro vírus. Já estão anunciando outro vírus. Daqui a uns três ou quatro meses vai aparecer outro vírus. Porque isso que é aí mesmo é destruir com nós. Vou falar aqui nossa carta de serviço. Pode falar, pode falar. Na área de produção animal, a gente tem bovinocultura de corte, bovinocultura de leite, caprinocultura, ovinocultura, suinocultura, avicultura, piscultura, apicultura e análises laboratoriais. Na parte de produção vegetal, a gente tem produção de forragens, conservação e análise de solos, composteira e adubação, plantas ornamentais e jardinagem, hidroponia. Na área de sustentabilidade. A gente é muito pautado também na questão de meio ambiente. Nossa empresa é baseada na ética com as pessoas e principalmente com o meio ambiente. sustentabilidade é tudo. Captação e reaproveitamento de água, instalações rurais sustentáveis, energias renováveis, biodigestores, educação ambiental, responsabilidade ambiental, social e empresarial. Na parte de engenharia, temos sistema, projeção e dimensionamento de sistemas de irrigação, serviços de AutoCAD, Google Earth Pro, serviços meteorológicos, planejamentos de viveiros, levantamentos fitossociológicos, inventários de florestas nativas, plano de recuperação de áreas degradadas e arborização urbana. E entre outros que não estão aqui, mas que a gente pode fazer também, basta conversar. Tá aí, vocês perderam ontem, ontem nós tivemos aqui uma transmissão para a nossa rádio ACFM, fonte de ondas gravitacionais. O professor esteve com a gente aqui, o doutor César Oswaldo Vasquez Flores. Rapaz, até o nome dele tem Flores no meio dele. Aí eu fiquei assim, mas é de boa, rapaz, neguei não. Novas tecnologias usando, e a nova, e outra, o outro professor, que é o professor doutor Mauro, Borger Pereira, foi nova tecnologia usada, usando nonotubos de carbono. Qualquer coisa de carbono que eu conheço é que é esse papel que a gente botava embaixo, o carbono que a gente botava embaixo de papel e para escrever e para ficar lá embaixo. Carbono é muita coisa, ponta de grafite é carbono, tem piloto de corrida, usa carbono para maneirar o carro e correr mais rápido. Olha aí, tá vendo? Um jumento desse pensando que carbono era só aquele papel que botava embaixo do papel. É, não, tem muita coisa que a gente não sabe, que a gente pensa que sabe, não sabe de nada. Não sabemos de nada. Tá certo, vocês, para mim, são os vencedores. Tá bom? Vamos ouvir mais música, tá quase encerrando a hora de nós encerrarmos o programa, que eu vou encerrar também, eu vou cantar uma música para vocês também. Vou cantar. Vocês acham que eu posso cantar também? Vou cantar. Posso, eu acho que eu consigo cantar. Vamos lá então, fazer uma música para a gente. Eu quis dizer você não quis escutar Agora não peça, não me faça promessas, eu não quero te ver, nem quero acreditar Que vai ser diferente, que tudo mudou Você diz não saber o que houve de errado E o meu erro foi crer e estar ao seu lado Ai meu Deus, é tudo que eu queria Eu dizia o seu nome, não me abandone Mesmo querendo, eu não vou me enganar Eu conheço seus passos, eu vejo seus erros Não há nada de novo, ainda somos iguais Então não deixe, não olhe pra trás Você diz não saber o que houve de errado E o meu erro foi crer Que estar ao seu lado basta ligar Ai meu Deus, era tudo que eu queria Eu dizia o seu nome, não me abandone jamais Não me abandone jamais Não me abandone jamais Não me abandone Não me abandone jamais 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 Eu dizia Senhor, Senhor Me abandone jamais Eu acho que vocês estão ouvindo a rádio CFM, hein? E essas músicas que nós tocamos lá Nós só tocamos sucesso que vem Música que fez sucesso anterior Essas que faz hoje Maria Mendonça, esse negócio Nós somos as campeões de rádio O que aconteceu nos anos 60, anos 70, anos 80, anos 90, anos 2000 É o que nós tocamos, a rádio CFM Não toca essas coisas que tocam vaquejada, não Nosso pai também trabalhou com rádio Quem é o pai de vocês? Tão Silva Ah, é? O pessoal parece comigo Eu era com o Chico do Rádio O que ele parece? Acabou Não é muito amor É, dá uma aparência Tão Silva Tão Silva Tão Silva, um abraço todo especial pra você, meu amigo velho Meu jovem amigo Conheci ele, tem 40 anos que eu conheci Tão Silva Conheci ele da Rádio Imperatriz ainda Muito bem E, Pedro, é uma horde Augusto, você tem que preparar bem aqui Não, eu posso não Pode ligar o microfone Não, tu vem pra cá, tu vai ter que ir pra cá Tu tá ligado Não, mas aí nós tem aqui também a parte de perguntas A gente botou na nossa caixa de perguntas no Instagram Sim Ah, depois vamos lá Responde então Mas tu vai ter que cantar Não, moço Vamos que não Que job Bora, bora Vem pra cá Mais pra cá um pouquinho Bora aí, bora lá Vem, bora Cadê as perguntas? Vamos nessa Como é dividida uma empresa júnior Ah, basicamente uma empresa júnior é a nossa É dividida em três cursos No começo dividimos em partes iguais de quatro pessoas Eram quatro pessoas de florestal, de veterinário e de agronomia Hoje a gente teve demanda, a gente precisou aumentar nosso pessoal Fizemos o seletivo e agora temos basicamente 20 pessoas na empresa Para os três cursos Ah, quais os benefícios de ingressar em uma empresa júnior? Primeiramente, acima de tudo, é ter a vivência prática daquilo que você aprende na faculdade Uma vez que nem sempre a sua faculdade vai ser preparada para te dar a vivência prática daquilo Você pode entrar na empresa júnior para ter vivência prática daquilo que você aprende Ter vivência empresarial, aprender a se desenrolar para quando você se formar Você ter base para montar sua empresa própria Além de que a gente também pode oferecer cursos para quem na empresa entra Também tem a questão de que o acadêmico vai estar em contato maior com o mercado, né? Então vai ser um bônus aí para ele Certo Quais os objetivos da empresa? Primeiramente, a gente quer crescer, quer dar Quer poder oferecer tudo o que a gente promete aos nossos... Como é que eu posso chamar isso? Seus conhecimentos? Nossos colaboradores Para os clientes de vocês Não, aqui os objetivos da empresa Ah Exatamente, a equipe, a gente oferecer cursos Que é o que, para mim, que sou presidente É o que eu mais quero para o nosso pessoal Porque capacitação, exatamente Porque às vezes a gente sai para o mercado de trabalho Sai cru, sai sem nada O povo vai lá, pede um milhão de cursos E a gente normalmente não tem nada Certo Como são desenvolvidos os projetos de uma EJ? Basicamente, o cliente vem até nós Ele fala o que ele quer A gente fala o que faz o diagnóstico Fala o que precisa Se o cliente quiser A gente pode executar o projeto dele também Se ele preferir, a gente só desenha o projeto Faz o esboço do projeto, o escopo Qual o maior desafio dos acadêmicos para vocês Quanto a montar um projeto Normalmente É nosso intelecto mesmo Às vezes a gente não tem tido muita Muita prática daquilo Às vezes a gente não tem tido aula daquilo Que a gente foi contratado para realizar E às vezes a gente tem dificuldade com isso Tem que correr, dar nossos pulos Vai até onde der O que é basicamente uma empresa júnior? Uma empresa júnior É uma empresa formada por alunos Vinculados a uma instituição de ensino superior Sem fins lucrativos para os que nela ingressam Porque serviço tem que ser pago Quais as regiões que a EJ abrange? Onde pagar a gente vai Pronto Pronto, morreu a Maria Preá Qual é a música que você quer cantar? Eu não quero cantar uma música não Já é essa rapaz O que é isso rapaz? Não é assim não Tu vai cantar uma música? Pede uma música lá Augusto, vê uma música Qual é a música que você gostaria de cantar? Eu não conheço muitas Diga o nome de uma aí Vamos lá Legião Urbana Legião Urbana Qual é? Qual é ela? Qual é o nome da música? Eu gostava muito de cantar quase sem querer Como é que é? Quase sem querer Quase sem querer? Quase sem querer Legião Urbana quase sem querer Você vai cantar agora Legião Urbana quase sem querer É, vamos ver Essas músicas tocam na nossa rádio Ai, cabra lá O Zé de Souza Com o teu solzinho Chororó Vamos lá Vamos lá Coloca o cara Vamos lá O cara o quê? Vamos ver se vai dar conta De fazer o cara o quê agora Vamos lá Legião Urbana Quase sem querer Cadê o áudio Para nós ouvir? Tentado me distrair Impaciente Descer Eu ainda estou confuso Só que agora é diferente Estou tão tranquilo E tão contente Quantas chances Suspite Sei quando o que eu mais queria Era provar pra todo mundo Que eu não precisava Provar nada pra ninguém E fiz em mil pedaços Pra você juntar E queria sempre achar Explicação do que eu sentia Como um anjo caído Fiz questão de esquecer Mentir pra si mesmo É sempre a pior mentira Mas não sou mais Tão criança Oh, a ponto de saber Já não me preocupo Se eu não sei por quê Às vezes o que eu vejo Quase ninguém vê Eu sei que você sabe Quase sem querer Que eu vejo o mesmo que você Tão correto Tão bonito O infinito é realmente Um dos deuses mais lindos Eu sei que às vezes uso Palavras repetidas Mas quais são as palavras Que nunca são dicas Me disseram Me disseram Me disseram Que você Estava chorando E foi então Que eu percebi Como eu te quero Já não me preocupo Se eu não sei por quê Às vezes o que eu vejo Quase ninguém vê Eu sei que você sabe Quase sem querer Que eu quero Que eu quero Mesmo que você Eu sinceramente Deu tudo errado Sinceramente Meu Deus Meu Deus O começo de um sonho Deu tudo errado Como é que vocês conseguem ser falsos desse jeito Dizer que cantaram bem Pelo amor de Deus Sem mentonada Desafinada Sem tom Como é que vocês estão falsos Ainda aplaudiam Que legal Cantou bem Quem cantou bem Eu disse que cantava Não disse que cantava bem Assassinaram a música toda E vocês Ah que legal Que coisa muito Vai cabular o Zé de Sorruda Eu disse que cantava Não disse que cantava bem Não Você é muito corajosa Antigamente no meu programa Não sei se você assistiu o programa Quando aparecia Que ele cantou ruim Cantou péssimo Eu digo Olha não tenho raiva de ti não Não tenho um pingo de raiva de ti Eu tenho raiva do cabra Que diz que tu sabe cantar E tu acreditou Aí tu vem pra cá cantar Pelo amor de Deus Eu não faço não Nem iniciei Nem iniciei Minha carreira de cantor Já não deu certo Não mas pode dar Existe técnico Pra você aprender a cantar Tranquilamente Mas é técnico É o nome do rádio Eu queria falar Que nem um radialista Você queria falar Que nem um radialista Eu queria Mas fala aí Vamos fazer um teste aí Vamos lá Eu não sei falar Que é radialista Fala vai Aqui é a rádio Rádio Açaí FM Bora lá Eu também não sei Por isso que eu meio Os fáceis de televisão Rádio Açaí FM Apresentando pra vocês A 17ª Semana Nacional De Ciência e Tecnologia Vamos lá Com voz radialista Rádio Açaí FM Apresentando Te esforço Pabllo Vittar Começou desse jeito Ele conseguiu Vai lá Vai lá Vai lá 17ª Semana Semana Nacional De Ciência e Tecnologia Vamos lá 17ª Imponha a voz Imponha a voz Não é a minha não A minha não A minha voz é ridícula A minha voz é feia E a minha? Minha Bora ver Bora ver É Deixa eu ver como é Vai lá Vai lá Bora Bota Imponha a voz Todos eles têm a voz diferente Todos eles têm a voz diferente É do jeito que eles falam Na rádio uma coisa Falamos aqui da rádio Açaí FM Apresentando a 17ª Semana Nacional De Ciência e Tecnologia Do Maranhão Em parceria com a Ecoagra Júnior Empresa Júnior de Consultoria e Serviços Agropecuários e Florestais da Uemassu Olha aí que legal Valeu 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 Foi melhor do que A voz mais bonita do que a minha Bem mais bonita Eu vou Vamos estar Já estamos quase encerrando o programa Já estamos quase chegando a hora O nosso diretor já está pintando ali Nós vamos chegar na hora Cadê o Diego? Não disse mais nada O Diego era para ter Era para ter O Diego O Diego fica só de longe ouvindo Assistindo Olha aí Bota o Pedro para cá Mas muito bem Então nós vamos encerrar Se vocês quiserem cantar mais uma música Cantem Eu vou encerrar cantando a música também Eu vou cantar a música também Vou cantar A gancho do Legião Estaltas e cofres e paredes pintadas Ninguém sabe o que aconteceu Ela se jogou da janela do quinto andar Nada é fácil de entender Dorme agora Dorme agora É só o vento lá fora Quero colo Quero colo Vou fugir de casa Posso dormir aqui Com você Sou com medo Tive um pesadelo Só vou voltar Depois das três Meu filho vai ter nome de santo Quero nome mais bonito É preciso amar As pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você parar Pra pensar Na verdade Na verdade não há A paz Me diz Por que que o céu é azul? Explica a grande cura São meus filhos São meus filhos que tomam conta de mim Eu moro com a minha mãe Mas meu pai vem me visitar Eu moro com a minha mãe Eu moro na rua Não tenho ninguém Eu moro em qualquer lugar Já morei em tanta casa Que nem me lembro mais Eu moro com meus pais É preciso amar As pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você parar Pra pensar Na verdade não há Sou uma gota d'água Sou um grão de areia Você me diz que seus pais não entendem Mas você não entende seus pais Você culpa seus pais por tudo Isso é um absurdo São crianças como você E o que você vai ser Quando você crescer Eu moro com a minha mãe Mas você não entende seus pais Legal, 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 legal Essas músicas rodam na rádio Essa EFM todos os dias Esse pessoal aqui Esse casal aqui é filho do Citorio Silva Meu amigo particular de muitos anos Citorio Silva É um grande radialista Ele é radialista Não é locutor E nem apresentador Ele é radialista Ele trabalha com rádio há muitos anos Ele tem Ele tem uma audiência muito grande O Citorio Silva Ele pegou uma área carente Naquela época As pessoas tinham uma careça muito grande De ouvir músicas da velha guarda Músicas de brega Aquelas coisas E de madrugada, de noite Ele fazia o programa Então o rádio sempre foi companheiro De alguém que fica lá distante Naquela mata Lá nas fazendas E ele trava com aquela simplicidade dele Com o jeito que ele falava Atendia as pessoas Ele ainda continua fazendo programa de rádio Continua Ele continua Continua Ele continua Quando a gente é nossa É né Na Mirante Na Mirante A M A M É a M É a M Já é FM Já é FM Ainda existe Eu acho que a Mirante A M acabou né Eles iam fazer dois tipos de FM aqui Que é FM com música brega E a outra música MPB Que é diferente Que eles querem fazer assim Acho que a ideia deles já é essa E é muito boa Porque tem público pra todo mundo Aqui nós não atendemos a música brega Nós não tocamos De vez em quando O Ari Carvalho O Ari do Carvalho Toca no programa dele Que começa das 8 até as 10 da manhã É o Ari do Carvalho Show E ele toca as músicas Mas na prediz da música Não tocamos esse tipo de música não A gente já toca música Que foi sucesso Do RPM Essas bandas que vocês tocaram aí É muita coisa Música francesa Flashback Música americana Flashback Tocamos muito flashback Agora eu queria que você me emprestasse Aqui esse local E o violão Eu podia encerrar o programa Aqui tocando também Pra mostrar pra vocês Que eu também toco também Viu Pode fazer Só mostrar pra vocês Que eu tocava Eu quero que você me empreste Da minha cadeira Por gentileza Eu vou ficar aqui Vai ficar melhor pra mim Isso Tá aqui né Muito bem Vamos lá Agora o meu estilo É um estilo que você também Não vai gostar Não adianta que eu tirei sarro de você Você pode me sacadenhar comigo Pode Não tem problema não Pode Timote Para que você canta ruim demais Viu Muito bem O meu estilo O meu estilo É muito romântico Você não sabe o que é isso Você já imaginou A namoradinha A menina Tá deitada em casa Numa boa E chega o namorado Tocando o violão Pim Aí começa a cantar Aquela coisa bonita Aquelas coisas Rapaz Quem é que não vai gostar Do negócio desse A mulher se derrete toda E nós fazíamos isso A gente fazia essas coisas Diga Que o nosso amor não morre Que ele é todo eterno Não deve espindar Diga Mesmo mentindo Diga Minha alma para tudo Tudo para terminar Juro Que eu amo tanto Tanto Que passa do meu mundo Mentira E ilusão Amo Eu amo Importa a realidade Que eu vivo Na incerteza Deste amor Era as músicas Que a gente cantava antigamente Tinha letra Tinha emoção Tá Obrigado 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 meu irmão Obrigado seu violão Só para não esquecer Queria avisar Que sábado também Sábado e domingo A gente vai estar Na Beira Rio Às Seis e meia Até A hora que Deus quiser Fazendo Promoção Dos nossos serviços Fazendo venda De artefatos Como é que eu posso chamar aquilo Flores Artesanal Não Não é Floricultura Exatamente É isso Ornamentais É isso Tá ligado O meu tá ligado O teu tá ligado também Tá ligado Então Vocês vão estar sábado A partir de que hora A partir de seis horas Seis horas Lá na Beira Rio Mostrando Levando aquelas plantas ornamentais E vocês vão vender Essas plantas Vão vender as plantas ornamentais Essas plantas servem Para você comprar E cultivar em casa Serve Então tá aí Você que gosta de plantas Você vai comprar as plantas Cultivada por eles Criada por eles Eles vão vender Essas plantas Para vocês Explicar como é que você deve Criar Continuar criando Essa planta Criar Você quer criar Como é que é O nome é criar Cultivar A planta Que você tem no seu jardim Na sua casa No seu apartamento Tudo isso vão ter lá Não é isso? Isso mesmo Olha que legal Rapaz Que coisa bonita Diego meu jovem amigo Muito obrigado E até amanhã A partir das 10 horas da manhã Com o programa Político A sair notícias E as 4 horas da tarde Mais um programa Da 17ª Ciência De Ciência e Tecnologia Como é que é? Diga aí Mais de 17ª Semana Nacional De Ciência e Tecnologia E a possibilidade Da inteligência artificial Para a região Tocantina Valeu Muito obrigado E até amanhã Tchau turma Uhul